Comumente, todos os anos, nós produzimos alguma coisa sobre o regime militar, sobre a doutora militar. Esse ano eu resolvi falar um pouco da questão do cinema durante a doutora militar no Brasil. E, sobretudo, a produção cinematográfica e a censura. Antes de falar de cinema no Brasil, a gente não pode deixar de pensar num cinema novo. Um cinema novo que tem essas origens. Antes da década de 60, meado da década de 1955, 1956, é um cinema a princípio experimental. E que fazia um contraponto com toda a produção hollywoodiana. A vontade de se criar um cinema nacional que fosse capaz de responder às exigências do mercado, mas também fosse um cinema mais denunciativo. E não apenas o cinema como era antes, antes do cinema novo, que no Brasil ainda tinha o cinema de chanchada, mas o cinema americano, ou norte-americano, que tinha tão somente, digamos assim, as coisas belas da vida. Então, esse cinema novo, ele nasce justamente com essa proposta. E o seu principal lema era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ou seja, isso passa para a gente a ideia de simplicidade. De uma forma simples, você fazer o cinema acontecer. Quando o golpe militar se concretiza em 1º de abril de 1964, o cinema brasileiro, ele estava muito bem solidificado e muito bem já estruturado. E aí você tem filmes importantíssimo, que até hoje a gente vê, utiliza, indica e fala sobre ele. Como, por exemplo, o filme de Nelson Pereira dos Santos, que é o Rio 40 graus. Um filme que traz ali a realidade do Rio de Janeiro. Ou você tem o filme Barra Vento, que é um filme de Glauber Rocha, de 1961. Você tem outro filme também, de 1961, de Rui Guerra, o Escafageste, que é um filme também, que está dentro desse mesmo conceito de cinema, de um cinema que discutisse, digamos assim, os problemas nacionais, as coisas do Brasil. É um cinema que fosse mais propositivo, mais educativo. E a gente não pode deixar de falar de dois filmes que são importantíssimos nesse momento da história do cinema brasileiro. E o cinema brasileiro toma um caminho, que floresce, que se torna internacional pela sua produção. Que é o Pagador de Promessa, vindo de uma peça homônima de Dias Gomes. O Pagador de Promessa havia ganhado, em 1962, a categoria de melhor filme do Festival de Cannes. Que também estava ali, concorrendo junto com ele, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Então nós tínhamos importantes cineastas nesse momento, como Anselmo Duarte, Glauber Rocha, Rui Guerra. São cineastas importantes, que vão, que traz o cinema, que coloca na tela as impressões dos Brasis que nós tínhamos naquela época. Então o golpe de 64, o golpe de 1º de abril de 64, quando se instala, ele rompe justamente esse momento do cinema, que era um momento florescedor, um cinema crítico da realidade. E aí eu fiz umas escolhas aqui, mas existem outros filmes que podem, que são muito importantes. A gente não pode deixar de pensar, por exemplo, o Macunaíma. O Macunaíma, um grande hotel, o Paulo José, Jardel Filho, é um filme muito emblemático para esse momento. E todos esses filmes, eu traria um filme que discute a questão, o mundo hilário da política. O mundo da política, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, digamos assim, ou na América Latina. O que seria Terra em Trânsito, mais uma obra capitaneada pelo Glauber Rocha. É importante dizer que você tinha um cinema importante e que dava vazão a uma série de obras. obras, obras que ficam internacionalmente conhecidas, obras que ganham festivais internacionais. E com a chegada da ditadura no dia 1º de abril de 64, essas obras vão ser censuradas, vão ser proibidas dentro do país. Os autores vão ser caçados, vão ser exilados. E o choque do cinema brasileiro. Ao falar da importância do cinema brasileiro na década de 60, e a década posterior, que é a década de 70, então pode deixar de pensar, como já dissemos anteriormente, nesse cinema que vem no fim dos anos 50 e na década de 60, que tem um crescimento importante e ganha um espaço muito grande internacionalmente. E a chegada da ditadura militar, ela impõe um novo ritmo ao cinema brasileiro. Então você tem um grande espaço da cultura cinematográfica brasileira, que vai ser os festivais de cinema. Não há como pensar cinema onde você não tenha o lugar das mostras cinematográficas, o lugar onde esses filmes são exibidos para o grande público. E a gente está falando de um tempo em que você não tem redes sociais, você tinha ou as salas de execuções, ou você tinha as mostras de cinema, onde você reunia as autoridades de cinema, os escritos de cinema, produtores, produtores culturais, diretores, atores, iluminadores, toda essa equipe de pessoas que trabalham, profissionais que trabalham nos bastidores do filme, todos eles se encontravam nesses festivais para ir premiar esses filmes e selar esses trabalhos, digamos assim, produzidos ao longo de três, quatro anos, às vezes, de produção cinematográfica. Então, você tem uns festivais que sofrem muito com isso, é o Festival Internacional, o Festival de Cinema Brasileiro, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Então, você tem, em 1970, ele é elaborado, ele se refaz, e aí você tem os deuses e os mortos, e aí você vê mais o Gui Guerra, ganhando, e o Otton Basco, ganhando o melhor ator, a Norma Beng, a Denise Fati, a melhor atriz, e é o grande vencedor da edição de filme, melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia, melhor sonografia, trilha sumada. E o Profeta da Fome, de Maurício Capovilha, levou seis candâmios numa edição, nessa edição de revivir. Em 1971, você tem Vladimir de Carvalho, o pai de São Saruê, que a gente teve a oportunidade de ver esse filme. Veja que é muito interessante, é um filme muito, muito bacana. Então, o pai de São Saruê vence, participa do festival, como o melhor diretor do filme, A Casa Assassinada, Paulo César Saraceni, e a direção dos atores, diferente, como o Grande Gesto, que destacou o trabalho desse trabalho. Nelson Pereira dos Santos, em fileira, o candango, Como Era Gostoso, Meu Francês, é um filme também muito interessante, sobretudo porque o historiador tem uma importância muito grande nesse filme, na questão do indigenismo. E o filme, o pai de São Saruê, como já disse, de Vladimir Carvalho, começa já naquele festival a ser censurado, após ser escolhido pela comissão de seleção. Isso é o prenúncio, o prenúncio do que estava por vir mais adiante. O que acontece? O festival de 1972 é censurado, o festival de 73 é censurado, o festival de 74 também é censurado. Então, os anos seguintes a 1971, você tem a presença da censura censurando o festival de Brasília e de cinema brasileiro, o que vai levar, você só vai voltar em 1975, o festival de Brasília e de 75 renasce, e ele vai ter 76, 77 e assim por diante. O filme, o pai de São Saruê, que tinha sido censurado em 71, de Vladimir Carvalho, entra numa amostra competitiva e leva o prêmio especial do juro, um prêmio chamado Muito Prazer, em 1979. E isso é uma situação muito interessante, porque imagina um filme que é censurado em 71, mas em 79 ele passa a ser exibido. Então, assim, você tinha um meio que delírio dos censores, às vezes ele não sabia muito o que estava censurando, apenas censurava, porque algumas palavras, ou um gesto no filme, ou uma escena, não agradava o pessoal da censura. E é preciso que a gente entenda a nicotomia que vive até hoje o cinema, o cinema brasileiro. O cinema brasileiro que os principais patrocinadores desse cinema é o ver. quando você vai assistir um filme brasileiro, você sempre vê nesses filmes as logos do Banco do Brasil, a logo da Caixa Econômica, a logo da Petrobras, que são os principais patrocinadores dessa indústria cinematográfica brasileira. Isso não é uma coisa recente, não é uma coisa nova. Esse cinema brasileiro sempre teve esse patrocínio estatal e isso fazia com que os cineastas, os produtores cinematográficos convivessem com uma duplicidade, com um antagonismo interior, digamos assim, com um paradoxo muito grande. Você imagina um filme que vai expor a situação do governo, ser patrocinado pelo governo, né? Se a gente pensar, por exemplo, o momento atual, né? Você imagine um documentário como, por exemplo, Democracia e Investígio, ou um documentário como Processo, Esses dois filmes mostram todo o processo em que houve desde o início do processo de impeachment ao final do processo de impeachment da presidente Dilma, e muitos deles entram, inclusive, um deles entra na sucessão do governo Michel Temer, que é a ascensão do presidente Bolsonaro. Então, você imagina um filme que vai retratar esse momento sendo patrocinado pelo próprio governo. Então, o que a gente começou a assistir na década de 70, final da década de 60 e 70, era que filmes muito bons patrocinados pelo governo, né? Entrava num confronto com o próprio governo, porque às vezes mostravam a realidade que o governo não queria que mostrasse essa realidade. Portanto, quando você tinha a censura, você também tinha o corte, ali o corte das verbas de investimento para a produção desse conteúdo cinematográfico. Então, isso afetava diretamente a produção cinematográfica. Se você pegar, por exemplo, o filme Cabo Marcado para Morrer, ele estava em processo de produção quando a fazenda, onde o filme estava sendo, onde era o set de filmagem, onde funcionava o set de filmagem, foi invadido, né? O engenheiro Galileu foi cercado pela polícia, pelas forças policiais, né? E a filmagem foi interrompida. O ano era 1964. E esse filme, ele retrata, ele é um documentário do Eduardo Coutinho, né? Acho que ele tem uma série de documentários, mas esse é um documentário que eu gosto muito. O Cabo Marcado para Morrer vai justamente, representa isso que eu estou dizendo. Em 1964, o filme é interrompido, né? A equipe, parte da equipe é presa, sob a alegação de fazer parte, de ser comunista, de ser esquerda, né? O filme se perde, passa um tempo perdido nisso, e 17 anos depois, né? É que os camponeses, né? Os camponeses que trabalhavam na primeira filmagem e também a viúva de João Pedro Teixeira, a Elisabeth Teixeira, viram, que viveram naquela atividade e separaram do filho, reconstituísse uma história de João Pedro Teixeira e a Liga Camponesa a partir, além de Sapé. Então, imagine que esse filme, ele passa 17 anos, né? Entre a primeira parte e a segunda parte, você começa a assistir o filme, você percebe isso, só olhar para o filme, porque a primeira parte do filme é toda em preto e branco e a segunda parte do filme é já colorido, porque os recursos já audiovisuais, já 17 anos depois, eles já são mais possíveis, né? E aí o documentário vem colorido. Então, esse filme é uma representação, desculpe eu dizendo, da forma como o filme era interrompido. Então, isso acontecia, né? Os equipamentos de filmagem eram presos, os produtores culturais, a pessoa da cinematográfica, atores, atrizes, diretores, eram presos, levados para... eles foram de Dobbs e muitas vezes se perdiam o material, né? Então, é isso, né? Tem muita coisa para se tratar do cinema brasileiro, tem muitas produções que foram interrompidas, muitas produções que foram censuradas, muitos diretores, cineastas que foram censuradas, que foram exiladas do país, a gente deixa aqui a nossa solidariedade e a todos aqueles que sofreram a repressão da doutora militar, da certeza de que esse momento não volte mais e que iremos lutar com todas as forças que temos para que a gente não permita que esse momento volte, né? Estamos vivendo tempos difíceis, nós sabemos as pressões que existem na produção cultural, na produção cinematográfica, na produção literária, nas redes sociais, a gente sabe dessas expressões, mas a gente não pode deixar e esse é, digamos assim, a lembrança que eu deixo nesse 1º de abril de 2021, relembrando aí a censura ao cinema brasileiro. E aí 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 E aí